O Saber Direito desta semana é sobre direito do trabalho e direitos fundamentais. Apresenta dispensa individual e coletiva, fraudes trabalhistas, assédio moral nas relações de emprego, negociação coletiva, tutela inibitória e efetividade dos direitos trabalhistas. O professor é o doutor em Direito Cláudio Janotti da Rocha. Agora, no Saber Direito. Minhas queridas alunas, meus queridos alunos, estamos aqui caminhando lado a lado. Eu e você, você e eu, teremos mais uma aula dentro desse curso de direito do trabalho e direitos fundamentais no programa Saber Direito. Ok? Hoje o tema da nossa aula será tutela inibitória. Professor, que nome complicado, tutela inibitória. Venha comigo que, além de te ajudar, eu vou facilitar o seu entendimento nesta matéria. Vamos lá. Quando você entrou no curso de direito, ou você que nem estuda direito, você que está aí, sentado na sua casa, me vendo, achou interessante, eu vou te explicar o que é. Está acostumado com aquele poder, aquela ação judicial clássica, caracterizada pela punição, por primeiro ter um prejuízo, para depois reclamar no poder judiciário, aí você acha que demora anos e anos, e que nunca vai resolver, só vai tapar buraco. Pois bem, a tutela inibitória, instrumento devidamente, previsto no atual CPC de 2015, Código de Processo Civil de 2015, prevê a tutela inibitória, no artigo 497. Então, ou seja, corresponde ao instrumento válido, previsto no ordenamento jurídico brasileiro, e que está à sua disposição, está à disposição de qualquer pessoa. Mas como assim, professor? De qualquer pessoa? Sim. De qualquer pessoa que esteja sofrendo um dano ou ameaça a um direito que lhe pertence. Então, ou seja, a tutela inibitória é devidamente cabível quando estivermos de uma lesão a um direito ou a ameaça a um direito. Se um direito que lhe pertence estiver sendo ameaçado, cabe tutela inibitória. Então, ou seja, a tutela inibitória, meu querido aluno, meu querido aluno, serve tanto para solucionar um problema já existente, que seria na hipótese clássica, que você já sabe que você pode acionar o poder judiciário quando alguém violar o seu direito. Isso para você não é novidade nenhuma. Você já está acostumado com as hipóteses. Mas o que nós estamos te ensinando hoje aqui no programa Saber Direito é algo muito além do que você já sabia. Nós estamos te ensinando hoje a proteção, a ameaça a um direito que lhe pertence. Professor, você está querendo me ensinar, então, que se eu tiver um direito previsto em lei devidamente ameaçado por alguém, eu vou poder acionar o poder judiciário para fazer com que essa ameaça se encerre exatamente isso que eu estou te ensinando. Hoje, o poder judiciário está à sua disposição tanto para uma lesão quanto para a ameaça de um direito pré-existente previsto em lei direcionada a você. Então, ou seja, a partir de hoje, você, minha querida aluna, você, meu prezado aluno, vai colocar na sua cabeça que o poder judiciário está de portas abertas para você em duas hipóteses. Lesão, que era que você já sabia, e ameaça o direito. Combinado? Teve um direito ameaçado, cabe acionar o poder judiciário, sem qualquer problema. Em nome de que? Da tutela inibição. Instrumento previsto, artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Professor, eu estou achando muito interessante o que o senhor está dizendo, mas eu queria saber o que significa tutela inibitória, o que eu posso pedir através da tutela inibitória, porque eu estou achando muito interessante essa hipótese de ameaça, mas eu queria saber em quais ou quais diligências que eu posso pedir através dessa modalidade de provimento jurisdicional que o senhor está me ensinando. O artigo 497, ele determina que através da tutela inibitória, você pode pedir uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer. Professor, então, deixa eu ver se eu estou entendendo, professor. Estou aqui na minha casa, você está me ensinando uma nova modalidade de tutela jurisdicional. mas o que você está me ensinando vai além disso, porque você está falando que numa hipótese de ameaça há um direito que me pertence. Eu posso pedir uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer? É isso, professor. Eu estou entendendo bem? Você entendeu tudo e mais um pouco. É exatamente isso que eu quero te ensinar na aula de hoje. que a tutela inibitória ela permite o juiz condenar uma pessoa a fazer algo ou deixar de fazer algo ou então as duas ao mesmo tempo. É perfeitamente possível o juiz condenar a pessoa ou a uma ou a outra ou as duas coisas. Professor, explica esse negócio de não fazer. Lógico. Por que, professor? Porque obrigação de fazer eu já escuto desde pequeno. geralmente uma pessoa entra na justiça para pedir para uma outra pessoa fazer alguma coisa. Pagar, conceder alimentos, concordo comigo, entregar um bem. Agora, não fazer, professor, também cabe. Por quê? Porque se a obrigação de fazer decorre da inércia de uma pessoa perante a outra, a obrigação de não fazer é o contrário. ela decorre de um fazer de uma pessoa. Pronto. Agora, o seu entendimento é completo. Por quê? Se a obrigação de fazer decorre de uma omissão, a obrigação de não fazer decorre de uma ação. ok? Então, ou seja, o fazer a pessoa é omissa. No não fazer, a pessoa ela é ativa. Então, ou seja, a pessoa está praticando um ato que está ameaçando um direito seu previsto em lei, ou seja, pré-existente. Ela está fazendo. Como que o juiz vai resolver o seu caso concreto? obrigando essa pessoa a não fazer. Enquanto que a obrigação de fazer é o contrário. A pessoa não está fazendo e vem o juiz e manda ela fazer. Pronto. Agora, você entendeu o que que é o instituto da tutela inibitória. A tutela inibitória é quando uma pessoa aciona o poder judiciário diante de uma lesão ou de uma ameaça a um direito objetivando que o juiz determine um fazer ou não fazer da parte da parte ré no processo. Isso é uma tutela inibitória. E o juiz para obrigar a parte se ele achar que é necessário arbitrar um valor de uma multa por dia de atraso ele pode obrigar. Professor, eu estou gostando muito desse tema. Eu estou gostando tanto que estou até achando que é mentira que existe isso. Existe. professor, então calmei. Então eu posso entrar no poder judiciário no caso de lesão ou ameaça. Pedir um fazer ou não fazer. E ainda pedir para o juiz determinar, arbitrar uma multa caso a parte não faça exatamente. É isso que eu quero que você entenda. Ou seja, é permitido o juiz estipular lá que o réu é obrigado a prestar um fazer no prazo de dez dias contados da sua intimação sob pena de multa de mil reais por dia de atraso. Então, ou seja, vamos imaginar o juiz arbita que um vizinho seja proibido, ou seja, não estacione mais na vaga da garagem da vizinha dele. Ou seja, nós temos lá dois condôminos no qual o morador tem dois carros e uma vaga. Aí ele deixa a vaga dele para a esposa dele e ele sabe que aquela menina que mora no terceiro andar que vem morar na capital federal sozinha não tem carro. O que que ele faz? Ah, vou parar o carro na vaga da Robertinha. Aí a Robertinha onde vem o carro do pai dela chega lá na garagem a vaga dela tem lá um carro daquele vizinho desarrasoado de bom senso está parando. o que ela vai poder fazer? Ajuizar um processo pedindo que o juiz determine que aquele vizinho seja obrigado a não mais parar o carro na sua vaga. ou seja uma obrigação de não fazer. Aí ele vai na sentença e escreve assim que este vizinho está proibido de parar o carro lá inclusive devendo retirá-lo no prazo de 48 horas contados da intimação vírgula sob pena de multa diária de mil reais. ou seja esse rapaz desarrasoado de qualquer bom senso vai ter que fazer o que? retirar o seu carro dentro do prazo de 48 horas e se ele demorar além desse prazo pagamento de mil reais. ou seja se ele demorar cinco dias além dele ter que tirar o carro ele ainda vai pagar cinco mil reais pra Robertinha e o juiz ainda pode acumular ainda falar que se ele não tirar ele determina e autoriza a Robertinha a contratar um reboque pra tirar o carro dele lá e isso é tutela na vitória tudo bem combinado é importante destacar ainda que a tutela inibitória ela não corresponde a um rito procedimental ela não é um rito processual ela é uma modalidade de tutela jurisdicional é uma modalidade de pedido combinado por exemplo no processo do trabalho nós temos três ritos processuais sumário sumaríssimo e ordinário em qualquer um dos três a parte pode fazer um pedido caracterizado pela tutela inibitória combinado então é uma forma de pedido é uma forma de tutela jurisdicional nós recebemos aqui a pergunta de um aluno telespectador vamos acompanhar essa pergunta comigo os direitos trabalhistas são direitos fundamentais a tutela inibitória ela é perfeitamente cabível dentro do direito do trabalho professor mas o senhor estava explicando que a tutela inibitória está prevista no artigo 497 do CPC ou seja código de processo civil agora o senhor vem me falar que os direitos trabalhistas são direitos fundamentais e que além disso a tutela inibitória é cabível dentro do direito do trabalho eu não estou entendendo professor não são dois ramos independentes autônomos e diferentes são realmente porém você tem que analisar o seguinte o direito brasileiro é um só ele é caracterizado que pela unidade pela teoria da argumentação ou seja todos os ramos do direito se comunicam mesmo sendo cível e trabalhista a unidade significa o que? o ordenamento jurídico brasileiro é um só nós temos o tronco desta árvore metaforicamente ilustrando para você imagina uma árvore o tronco dela é a constituição qualquer galho que vai nascer nesta árvore a partir deste tronco deve obedecer os preceitos constitucionais ou seja só nasce galho se tiver em consonância com a constituição senão essa árvore não vai ter galho ok? então a teoria da unidade teoria da argumentação ela parte desta situação no qual o direito brasileiro é um só muito embora possa ser dividido em diferentes áreas mas que todos conversam entre si a teoria da argumentação caminha por esse sentido e a CLT reconhecendo esta unidade reconhecendo a teoria da argumentação o que que ela estabeleceu no seu artigo oitavo que nos casos omissos ou seja não regulamentados pela CLT e ainda sendo compatíveis com os princípios do direito e do processo do trabalho o direito processual civil é a fonte subsidiária do direito do trabalho e do processo do trabalho então ou seja é plenamente possível no pegar um instituto previsto seja no código civil seja no CPC e trazer para o direito do trabalho que é o que ocorre com a tutela inibitória ora se no direito do trabalho nem no processo do trabalho em conta a previsão para a tutela inibitória em consonância com o artigo oitavo da CLT deve-se alcançar a conclusão de que a tutela inibitória é plenamente aceitável e aplicável no direito e no processo do trabalho então ou seja é perfeitamente possível nós aplicarmos a tutela inibitória para efetivarmos direitos trabalhistas professor estava pensando aqui então a tutela inibitória no direito do trabalho se dá com uma talvez maior importância sabe por que professor porque olha só se o direito do trabalho os direitos trabalhistas são direitos fundamentais então eu posso usar a tutela inibitória para efetivar direitos fundamentais que orgulho que eu tenho de você minha aluna e meu aluno que chegar a essa conclusão é exatamente isso ora se as normas trabalhistas são direitos fundamentais entende-se que o uso da tutela inibitória no direito do trabalho torna-se o que imprescindível necessária não se pode caminhar em outra direção a não ser essa a tutela inibitória ela serve o que como um instrumento de efetivação dos direitos fundamentais trabalhistas a tutela inibitória ela pode até mesmo servir para que para evitar um dano ao trabalhador você imagina aquele trabalhador que está trabalhando correndo risco de vida em um ambiente totalmente ausente de proteção o que que vai acontecer com esse trabalhador a esperar ele vai ter que esperar sofrer um acidente para depois acionar o poder judiciário para ser indenizado o que que vale mais um órgão desse trabalhador ou então ele entrar no judiciário pedindo para esse dano que está cercando ele ser afastado é inquestionável que é muito mais prudente e democrático esse trabalhador entrar na justiça e pedir para o que para este dano que está ameaçando o direito dele da integridade física o direito de um ambiente saudável de trabalho ser removido ora você remove esse dano você remove essa ameaça está ameaçando o direito do trabalhador e o vida que segue e o trabalhador volta a ser feliz no seu local de trabalho a tutela inibitória na verdade ela consegue mudar toda a sistemática que impera hoje nas relações de emprego ora hoje você que milita na área trabalhista você sabe que 90% das demandas trabalhistas elas caminham na perspectiva reparatória ou seja já aconteceu um dano o trabalhador já teve um prejuízo e por causa disso entra na justiça então ou seja primeiro você espera algo de ruim acontecer para depois procurar a resposta jurisdicional mas você que assistiu essa aula aprendeu que agora não é mais necessário você esperar o dano acontecer que você pode e até mesmo deve evitar este dano ocorrer ou seja ao invés de você ficar esperando o pior acontecer você pode fazer o que o bem você pode evitar que esse mal aconteça e como que você faz tutela inibitória você pega a juíza uma ação trabalhista com tutela inibitória com pedido né de tutela inibitória pedindo para pedindo para que o empregador seja obrigado a cessar a um fazer de remover essa ameaça que está causando um perigo ao dano do trabalhador ok então ou seja a tutela inibitória ela é uma nova modalidade de tutela jurisdicional modalidade esta que sai do plano meramente reparatório indenizatório para ser preventivo para ser o que cuidadoso eu estou vendo que algo de ruim pode me acontecer eu não vou esperar que ele aconteça eu vou me antecipar a ele para evitar a sua ocorrência isso que é tutela inibitória professor o que o senhor está ensinando realmente tem lá uma previsão constitucional no mesmo sentido no artigo 5º inciso 35 da constituição que fala que é permitido acionar o poder judiciário tanto em lesão ou ameaça o direito então ou seja a tutela inibitória ela é um comando que efetiva uma previsão constitucional ora desde os bancos escolares nós aprendemos que a constituição determina o caminho e o direito correto e o plano infra constitucional faz o que diz como você vai fazer esse caminhar e como esse direito vai ser efetivado concordo comigo é a mesma coisa na perspectiva da tutela inibitória veio a constituição no artigo 5º inciso 35 e determinou né o acesso ao poder judiciário a indeclinibilidade do poder judiciário ou seja o poder judiciário tem que estar de portas abertas tanto para lesão quanto para ameaça a um direito o legislador brasileiro reconhecendo a importância deste direito fundamental que é acesso ao poder judiciário no âmbito infraconstitucional fez o que determinou que esta ameaça ao direito deve ser objeto também de apreciação do poder judiciário e para isso criou alguns institutos dentre eles a tutela e inibitória ok o segundo aluno telespectador nos mandou mais uma pergunta vamos olhá-la vem comigo o que é uma tutela inibitória estão vendo que nossos telespectadores estão atentos né participando mandando perguntas seja você um deles entre em contato nos mande um e-mail dando sugestões tá falando o que vocês estão achando do programa a sua opinião é muito importante para todos nós aqui vamos lá o nosso aluno perguntou o que é uma tutela inibitória a tutela inibitória é uma modalidade de tutela jurisdicional devidamente prevista no ordenamento jurídico brasileiro perfeitamente aplicável no âmbito do direito do trabalho mas eu quero chamar atenção para você para uma particularidade dela muito embora a tutela provisória esteja prevista no código de processo civil trata-se de um instituto de direito material professor como assim falar código de processo civil tá falando de direito material sim sim é direito material porque na verdade você pode imaginar que a tutela inibitória ela não existe com uma técnica processual ela não ela não significa um procedimento ela não significa tá um contexto de atos que devem ser praticados dentro de um processo ela significa o que? um provimento jurisdicional para resguardar um direito material devidamente previsto no ordenamento jurídico brasileiro vem comigo meu aluno vem comigo minha aluna presta atenção eu tenho certeza que você vai entender a tutela inibitória necessariamente ela existe para que? para efetivar resguardar um direito que já exista na lei ou seja a tutela inibitória ela é acessória ela não é a principal por que? porque a principal é a lei que já existe é um bem tutelado pela vida a tutela inibitória ela só vai existir se esse bem da vida tiver sido lesado ou se estiver sido ou estiver sendo ameaçado a partir do momento da lesão ou da ameaça a esse direito você poderá utilizar a tutela inibitória então a tutela inibitória ela não significa uma técnica processual ou procedimental ela significa o que? a proteção a um direito material se ele é uma proteção a um direito material automaticamente ela também é um direito material então meu telespectador enviou essa pergunta a tutela inibitória é uma tutela específica tá bom de cunho de direito material que objetiva resguardar um direito material pré-existente caso ele seja lesado ou caso ele seja ameaçado pronto e para isto existem dois tipos de provimento jurisdicional a tutela de fazer e a tutela de não fazer todo este contexto corresponde a tutela inibitória a tutela inibitória ela pode ser uma obrigação de fazer e uma obrigação de não fazer podendo o magistrado acumular junto com esta obrigação a imposição de uma multa então esta é a possibilidade da tutela inibitória a tutela inibitória no processo do trabalho ela ganha contornos muito mais importantes até mesmo do que na esfera cível por que? ora no direito do trabalho nós sabemos está previsto no artigo 100 da constituição que os créditos trabalhistas possuem caráter alimentar então ou seja pessoa trabalha você trabalha eu trabalho todos nós trabalhamos para que? para alcançar a sua própria sobrevivência melhoria da sua condição socioeconômica reconhecimento da sua dignidade promoção da sua cidadania então isso tudo envolve o direito do trabalho uma tutela inibitória na perspectiva do direito trabalhista ela vai resguardar o que? a sua vida ora se o direito do trabalho tem norma de saúde e segurança é uma questão óbvia e vai acontecer o que? se você tiver no seu local de trabalho e estiver sofrendo uma ameaça a um direito vinculado à saúde e à segurança no trabalho é uma questão óbvia você vai poder fazer o que? entrar com uma tutela inibitória pedindo para que seja removida esta ameaça ou seja vem o juiz e vai mandar o empregador retirar aquele agente do local de trabalho te mudar de local de trabalho te conceder um EPI ok o juiz vai poder determinar a diligência e um outro bem da vida que é tutelado pelo direito do trabalho corresponde ao que? corresponde à questão patrimonial seu salário suas férias seu décimo terceiro o seu empregador está atrasando seu salário este atraso está te causando um manifesto prejuízo está começando a contrair dívidas só que você gosta da empresa você não vê motivo para sair dessa empresa o que você pode fazer num caso desse? vai entrar com uma rescisão indireta o que está ruim vai ficar pior está sem salário você pede uma rescisão indireta e fica sem emprego não é esse o caminho pelo que eu entendo o caminho é o que? você ingressa com uma ação trabalhista cobrando salários atrasados acumulando um pedido de tutela em vitória requerendo que o juiz determine que o seu empregador não atrase mais seu salário sobre pena de multa diária ou seja uma obrigação de não fazer não fazer o que? não atrasar mais olha não atrase mais o salário do fulano isso será uma obrigação de não fazer acumulada com uma obrigação de fazer que nós estudamos no comecinho dessa aula quando eu expliquei para vocês seria permitida a acumulação de uma obrigação de fazer com uma obrigação de não fazer então minha querida aluna meu querido aluno vocês estão analisando que a tutela em vitória ela possui uma perspectiva de que o poder judiciário não seja tão somente um poder de que determine a indenização a reparação a reparação do dano mas sim ele permite que o poder judiciário tenha o poder de que o poder de evitar que o dano venha acontecer então ou seja você evita que o dano aconteça e faz ao mesmo tempo que efetiva a norma você efetiva a norma ao meu ver a tutela inibitória ela possui até uma perspectiva mais pedagógica do que o próprio caráter punitivo que existe na perspectiva da reparação às vezes pode ser que o réu seja condenado a pagar e ele continue praticando aquele ato que às vezes nem ele entendeu porque ele foi condenado a pagar agora uma tutela inibitória você permite o que que o réu aprenda que se o juiz é condenado o juiz condena a parte a pagar a fazer ou a não fazer com certeza o efeito pedagógico dessa sentença vai ser muito mais efetivo do que na sentença do qual o juiz somente condena tá bom então essa mudança de perspectiva de tutela jurisdicional saindo somente do caráter condenatório punitivo começa a ser flexibilizado perder o espaço para a tutela inibitória é uma nova forma de tutela jurisdicional uma tutela jurisdicional com horas para o futuro né com uma perspectiva de evitar que o pior aconteça e não esperar que o pior aconteça mas o aluno nos mandou uma pergunta aqui para o programa vamos olhá-la quais seriam os pedidos através da tutela inibitória perfeita pergunta pedidos seriam uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer ou até mesmo as duas tá bom concomitantemente a tutela inibitória ela objetiva em si tá essas duas hipóteses uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer ou então as duas ao mesmo tempo é importante vocês ainda não se esquecerem de que também pode ser objeto da tutela inibitória a imposição de uma multa tá caso a parte não venha cumprir a determinação judicial então ou seja o juiz pode acumular uma com outra e além disso ainda estipular uma multa combinado na perspectiva trabalhista isso seria amplamente aplicável vamos imaginar uma empresa não fornece EPI para o seu empregador ou seja direito à vida dele está sendo colocada sob risco várias normas trabalhistas estão sendo vilipendiadas devido a essa postura omissiva deste empregador o que que vai ser permitido o empregado fazer este empregado terá o direito de ingressar na justiça e pedir que este não fazer do empregador está colocando a sua vida em risco se torne um fazer ou seja que ele forneça o EPI e ele ainda pode pedir a cada dia de demora eu peço que o réu seja condenado ao pagamento de uma multa de 500 reais neste caso inquestionavelmente que a tutela inibitória conseguiu atingir o objetivo por completo porque ao invés de ele entrar na justiça para pedir a reparação de um possível acidente de trabalho que ele poderia sofrer no futuro ao invés dele pedir a rescisão contratual indireta que é uma hipótese traumatizante tanto para o autor como para o trabalhador quanto para o réu ou empresa ele quer manter aquela situação só que de uma maneira legal de acordo com o que a lei determina e é este o caráter do direito o direito quanto mais cumprido espontaneamente pelas pessoas maior vai ser eficiente neste país as normas gerais abstratas impessoais criadas pelo nosso poder legislativo elas necessariamente devem ser obedecidas espontaneamente por parte dos seus destinatários finais e a tutela inibitória ela serve especificamente para o que? para fazer com que os destinatários finais passem a cumprir espontaneamente as normas estabelecidas pelo ordenamento jurídico brasileiro mas a tutela inibitória não é espontânea o juiz está mandando tudo bem por mais que tenha uma tutela jurisdicional um comando decisório obrigando a parte a cumprir você há de pensar comigo de que não teve ali necessariamente uma condenação porque se ele cumpriu dentro do prazo estipulado pelo juiz ele cumpriu a norma e mais ele se conscientizou ele aprendeu o efeito pedagógico foi efetivado e dificilmente ele vai praticar uma conduta reiterada porque ele já sabe de que o modo que ele tem que proceder minha querida aluna meu querido aluno é com muito prazer que eu venho me despedir de você esta foi nossa última aula no curso Direito do Trabalho e Direitos Fundamentais aqui no programa Saber Direito da querida TV Justiça foi um prazer enorme poder estar junto a você aí dentro da sua casa através da sua televisão poder passar para você um pouco do conhecimento jurídico do qual eu absorvi nesses longos anos de vida e principalmente com os meus professores espero que de alguma forma tenha contribuído para a sua evolução jurídica e até mesmo pessoal a partir do ordenamento jurídico brasileiro é com muito carinho que eu agradeço toda a equipe técnica do programa Saber Direito todos os funcionários que aqui não estão aparecendo mas estão atrás dessas câmeras junto comigo aqui ao meu lado para levar para sua casa o melhor do conhecimento jurídico que possa existir aqui na sua televisão um forte abraço um até breve e que caminhemos que caminhemos juntos no sentido da paz social ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar